Meu nome é Rodrigo Francisco, sou morador do bairro da Mostardinha, tenho 47 anos, mas sido criado aqui no bairro da Mostardinha e gostaria de falar um pouco da minha comunidade. Mostardinha é um lugar muito bom de se morar, bem próximo do centro da cidade, de Recife, e uma comunidade muito carente, onde tem vários problemas, como problemas de lixo, nós tivemos dentro aqui da comunidade de alagamento, as ruas não eram pavimentadas, as ruas não tinham canaletas, tinha esgoto a céu aberto, onde causava muito transtorno na comunidade, trazendo doenças, como leptospirose, a própria ADM que surgiu nos últimos tempos, mas nós tivemos também um grande problema, um grande surto de filariose dentro da nossa comunidade, que foi até considerada, a nível até nacional, houve entrevista falando sobre a nossa comunidade, sobre o bairro da Mostardinha, devido aos grandes surtos de leptospirose e filariose que existia aqui dentro da comunidade. As ruas sofriam bastante com a questão do alagamento, e as casas são casas muito descarentes, pessoas morando em menos de 18 metros quadrados, onde a comunidade carente, que a gente chama de favela, nós temos aqui dentro da comunidade comunidade, algumas comunidades como Beirinha, Jacaré, Bebi a Bordo, Armando Bulli, Crucilane, e essas comunidades foram erguidas por conta da dificuldade de habitação, de moradia, então as pessoas as pessoas, nesses espaços, faziam as suas casas, seus barracos, e ali começaram a viver e a morar dentro dessas as casas de menor de 18 metros quadrados, onde nós tivemos um período dentro do nosso bairro, que a comunidade é muito politizada, vários movimentos foram feitos através da Associação de Moradores, através da Igreja Católica, uma parceria onde nós tivemos até o apoio da comunidade, até internacional, para que pudesse fazer, dar melhor condição de vida, melhor qualidade de vida à nossa comunidade. Então, por isso, a nossa comunidade sempre vem lutando, sempre vem lutando, sempre vem buscando, cobrando o depúblico, cobrando das autoridades condições de moradia. Tivemos a sorte, a oportunidade de ser criada uma lei, que é a Lei do Preciso, Zona Especial do Interesse Social, onde garantiu para que essas famílias não pudessem ser retiradas dos seus locais. Teve famílias que moravam em locais com até um lixão em cima de uma fossa e as condições eram precárias, muito difíceis, uma situação muito calamitosa e, através da Lei do Preciso, da Comum, Comissão de Urbanização e Legalização da Posta Terra, a comunidade, através dos seus representantes, fizeram vários reuniões, vários encontros e tentando esclarecer a comunidade da importância dessas famílias permanecer no seu local, no seu habitat. Onde houve também várias repressões, a própria Associação de Moradores participou de alguns encontros com a comunidade, vários protestos foram feitos para que as autoridades dessem, pelo menos, uma condição mínima para essas famílias permanecer em seus locais, onde não havia abertura de ruas, não podia nem passar um carro da coleta de lixo, a pessoa tinha que passar de lado. Os bequinhos que existiam em cada comunidade, dessa que eu falei, com beirinha, jacaré, a mão do muro, bebê a bordo, só passava uma pessoa, né? Casas mesmo com mais de 18 famílias, 18 pessoas dentro de um quarto menor de 18 metros quadrados. Então, o Mustardinha sempre lutou, sempre procurou através de sua organização, né? A Igreja Católica foi um parceiro excelente para o nosso povo. Foi a parceria, junto com a Associação de Moradores, e tentou trazer benefícios para a comunidade. As ruas sofriam bastante, nós sofremos algumas cheias causadas porque não tinha infraestrutura dentro da comunidade, as águas não tinham o declive correto para onde essas águas iriam correr, onde foram muitos movimentos para cobrar da própria prefeitura que fizesse alguma intervenção para que essas famílias não sofressem tanto com esses alagamentos. Então, hoje, a gente ainda tenta, junto com o movimento popular, junto com os órgãos competentes, fazer com que a nossa comunidade possa prosperar e ter maior condição de sobrevivência. Na década de 90, foi implantado aqui um modelo tecnológico chamado esgoto condominal. Então, assim, você podia relatar um pouco como é que foi esse processo de implantação desse modelo? O que caracterizava esse modelo como um modelo inovador? Porque ele não era um modelo convencional, que era um modelo atendido, que atendia toda a cidade, mas ele trazia alguns elementos novos, que elementos eram esses e como é que foi esse processo de execução aqui na Mostar. É, isso é muito bom frisar que isso foi fruto de muita participação. Esse projeto foi um pontapé inicial para que os benefícios chegassem para o nosso povo, para a nossa comunidade. Nesse projeto, foram várias reuniões feitas, onde, de imediato, atendiam uma parte da população do bairro de Mostar via, com a criação, de início, de canaletas. Esse foi um dos primeiros trabalhos sendo feito aqui na comunidade e até um projeto onde as pessoas não tinham nenhum lugar para fazer as suas necessidades fisiológicas. E daí, começou todo esse trabalho que a comunidade começou a despertar e ver o interesse, a participação desse projeto junto com a comunidade. Então, iniciou um trabalho de benefício para a população. Através de reuniões, começou se informando, a comunidade passou a se informar. Nós tivemos também, o que foi com muita importância, foi a construção do canal. Nós tivemos dois canais aqui que foram feitos. Nós chamamos de canal da BC e o canal do IPA. Em seguida, nós tivemos, por conta das águas que não tinham por ocorrer, então, esse projeto também designou a queda das águas que chegou até o canal de Santa Ediviche. Então, uma parte da Mostarinha era dividida em dois lados, uma parte ia para o canal do ABC, as águas, e outra parte ia para o canal de Santa Ediviche, que fica aqui no bairro da Estrada dos Remésios, bairro de Forate. Então, isso foi muito importante para a nossa comunidade. E como é que foi o funcionamento desse condominial? Ele foi executado completamente? A operação dele? Como é que foi esse convívio com essa solução? Esse escoto condominial, de início, criou uma expectativa para todos nós moradores. só que nós fizemos um trabalho também, em parceria até com a Enloube, com a própria Presês, onde daí ficou no ar quem iria fazer essa manutenção desse trabalho, se era devido ao poder público ou da comunidade. Então, de acordo com as reuniões, veio a informação que teria que ter a parceria da comunidade. E nessa parceria, nós fizemos um grande movimento, através da reciclagem, onde a gente também teve a parceria, junto com o poder público, de juntar material reciclado e vender esse material com a própria Enloube, para a compra de canos. E esse cano que seria utilizado nesse projeto. Em seguida, começou a fazer esse trabalho, nós nos mobilizamos, acionamos, fizemos até peças teatrais, para mostrar para a comunidade a importância de separar o seu lixo de material, em termos de material reciclado. Então, a comunidade se envolveu, começou ajudando, começou colaborando, os próprios catadores da comunidade foram cadastrados, alguns catadores, e esses catadores também tinham um percentual de ajuda por conta de todo o valor que era recargado. teria uma espécie de plano diário para esse catador, e também o valor recargado era para a compra dos canos para esse projeto. O que é que deu certo, ou que problemas ocorreram em razão desse modelo? O ponto positivo foi a expectativa nossa da comunidade. Em seguida, como eu falei, veio a parte da manutenção. quando a própria associação de moradores cadastrou as famílias, um papel fundamental dentro da sociedade em uma associação de moradores. Cadastrou as famílias, e cada família a gente teria um custo, um valor de um real. Então, esse custo seria justamente para que a gente pudesse contratar uma pessoa da comunidade para fazer essa manutenção. De início, começou até funcionando. Então, depois a gente viu a deficiência porque não tinha material adequado, não tinha equipamento apropriado para fazer tal função, que é trabalhar com esgoto, e aí veio a questão de saúde. Como nós já tínhamos um problema seríssimo com a questão da leptospirose, por conta da água, e ficou essa preocupação. E algumas pessoas também ficaram inadimplentes de não ter condições de, mesmo sendo real, mas sempre ficavam devendo. E aí nós começamos a se mobilizar e convidar o poder público para participar e ouvir a comunidade. Aí as dificuldades começaram a aparecer. Então assim, no modelo condominal, a comunidade era responsável para realizar a manutenção. Aí você explica um milhão um pouco. Então, era assim, nesse modelo houve uma forma até de facilitar o trabalho da comunidade por conta da manutenção do poder público de chegar até a comunidade. Então, mesmo sem capacitação, ficou em reunião acordado que essas pessoas, que seriam da própria comunidade, era quem se carregava de fazer essa manutenção. Mas não deu certo. Não deu certo porque, mesmo o projeto beneficiando a comunidade, tinha essa deficiência por conta de falta de equipamento, de pessoas qualificadas para fazer a manutenção do tal projeto dentro da comunidade. Mas a comunidade não foi atendida como um todo por esse projeto? Não. Uma parte da comunidade, dentro da área 6, foi atendida. Nós temos a área Oeste e a área Leste. Então, uma parte da comunidade que era mais sofrida por conta da questão das águas, da obstrução, dos esgultos. Então, essa parte da comunidade foi onde foi implantado esse projeto e não atendeu a toda a comunidade. Mas, de imediato, começou a solucionar o problema. Essa abertura de canaletas foi muito importante porque as águas começaram a fluir, tem um destino. Só que a comunidade, por não ter um bom entendimento e saber distinguir que a canaleta, que era que nós também tínhamos muitas fossas dentro das nossas casas. Fossas até de 3, 4 metros de profundidade. E aí, o pessoal fazia aquele velho sangrado e jogava na canaleta. Isso aí estava prejudicando a saúde dos moradores. Então, começou essa dificuldade por conta dessas canaletas ficarem de céu aberto e o projeto, assim, não ficou bem esclarecido para a comunidade. De imediato, solucionou o problema, mas lá na frente apareceu outro problema, que foi a questão da saúde pública por conta de ter todo tipo de serviço ser destinado nessas canaletas. Fala um pouco da década de 2000. Fala um pouco da década de 2000. Fala um outro modelo. Em 2000, nós tivemos um grande diferencial porque, como eu falei, nós somos uma comunidade muito politizada. e nós tínhamos essa necessidade sempre quando mudava de uma gestão para outra gestão. E aí, a comunidade ficava numa perspectiva muito grande, porque ser uma comunidade carente, mas muito próxima ao centro do Recife. e uma comunidade muito ativa na participação popular. Então, uma mudança de gestão na eleição do ano 2000, houve uma mudança de governo. E, nessa mudança de governo, os moradores criaram uma perspectiva por conta de projeto de campanha, que foi implantado, devido à dificuldade que nós tínhamos e esse projeto ser apresentado como plano de governo, do Partido dos Trabalhadores e esse plano de governo saiu do papel e veio para a prática. Então, para nós foi bem-vindo porque a perspectiva, a expectativa de melhorar a qualidade de vida das pessoas foi muito grande. Então, o projeto foi reformulado e passou para saneamento integrado, do esgoto condominal para saneamento integrado. Então, houve uma mudança, nós tivemos uma participação, logo no início do mandato, do prefeito da época, João Paulo, ele reuniu todo o seu secretariado e reuniu a comunidade nas dependências do CSU da Mostardinha. Então, foi um apelo muito grande que a comunidade solicitou e tentar solucionar esse problema. Então, daí começou esse trabalho, outras reuniões começaram a acontecer e o projeto foi discutido com a comunidade, onde teve participação de cada morador, comissões foram criadas para que esse projeto viesse a atender a comunidade. Então, o saneamento integrado foi exposto através do papel e começou a se fazer o trabalho na prática. Então, esse trabalho, os técnicos vieram para cá, tivemos algumas reuniões na associação e reuniões até em casas de moradores para apresentação do projeto. Então, iniciou-se o trabalho dentro da nossa comunidade, viramos um canteiro de obra, onde tivemos também, de imediato, o trabalho feito nessas comunidades, Perim e Jacaré, que eram as comunidades mais sofridas que tinha aquele bairro onde está aí. Onde tinha famílias que moravam e viviam em situação realmente muito difícil. Então, começou a abertura de ruas, primeiro começou a relocar essas famílias. Então, essas famílias, de imediato, iam ter que fazer esse projeto e iriam mexer com a moradia das pessoas até por conta da ampliação do projeto. Então, as pessoas começaram a entrar no trabalho também do projeto, que é a questão habitacional. Tinha que ter, de alguma forma ou de outra, para o projeto ser iniciado nessas comunidades, Tinha que tirar aqueles moradores daquela situação e colocar em uma moradia digna. Então, começou esse trabalho, o projeto que incluía também a abertura de ruas e, além do saneamento, a abertura de ruas e o habitacional. Começou a fazer reuniões e deslocar essas famílias até colocar para ter um apoio enquanto construíssem as novas casas. Isso é chamado de auxílio moradia. Então, esse auxílio moradia tinha um percentual, um valor, onde esse valor, o pessoal alugava um quartinho, uma casa, uma família, que também estava ajudando, porque sabia que não tinha condições de pagar um valor real, mas era um valor que era simbólico, mas que ajudava também e tirava aquelas pessoas daquela situação terrível de moradia. Tem um menor de 18 metros quadrados, mais de 18, tem até casa de 19 pessoas morando. Então, começou a implantar esse trabalho no bairro de Mustardinha, onde essas famílias foram relocadas e começou as empresas, houve licitação, e uma das empresas que ganhou a licitação começou com o seu barracão, foi montado um barracão e começou o trabalho também dentro da comunidade, onde teve mão de obra local. Isso foi extremamente importante porque, quando esse projeto veio, também trouxe benefícios do desemprego. Então, essas famílias que estavam nessa expectativa de melhorar sua qualidade de vida, ainda teve a oportunidade de ter, durante esse período do projeto, ter o seu brilho. Então, foi uma coisa que veio para a comunidade, que agraciou muito a gente. E houve acompanhamento porque foram várias reuniões em cada local onde era se fazer a obra, até iniciar a questão do saneamento, que foi tudo refeito, porque tinha ruas que tinham as suas canaletas e não tinha nenhuma ligação dos outros. Então, foi ter que refazer tudo de novo, mas de uma forma mais digna, onde houvesse umas condições de melhor qualidade de vida para as pessoas. O que se caracterizava o saneamento integrado em si? O saneamento integrado, ele veio também porque, dentro dessas reuniões, foi explicado para a gente, para a comunidade, o objetivo, para onde a água ia, para a água que nós chamamos de água servida e as ligações de drenagem. Então, dentro desse projeto, foram feitas, dentro da comunidade, o saneamento, onde tinha a ligação dentro da casa até o saneamento da água servida e também acabou com a chamada fossa. E isso aí que trazia muitas doenças, as pessoas só viviam com problemas por conta dessa questão de filariose, por conta dessa questão da bariçoca, esses mosquitos. E quando começou a fazer o saneamento integrado, se fazia uma reunião por cada rua, por quadra. Então, tirava aquelas quadras, conversava com os moradores, um era responsável por cada um. Então, a última casa, até chegar ao PV central, que é o posto de visita, era como se fosse uma rede. E essa rede, a própria comunidade, ela ficou responsável, também, da colaboração, de não colocar, é, deixar, assim, coisas que, como tecido, calcinha, né, aderente, essas coisas. Então, passou a comunidade ter informação de alguns seminários que houve dentro da própria comunidade, explicando da importância desse saneamento integrado e como funciona. Então, uma quadra, por exemplo, as famílias daquela quadra ficavam interligadas, né, ter duas, três casas, uma ligada com a outra para jogar no posto de visita. Então, se houvesse um problema em uma daquelas casas, então, ia afetar as empresas. Então, por isso, dá a importância de ter essa integração. E toda essa manutenção, dentro do projeto, ficou também a cara, que era um projeto também, que era a Prefeitura e o Governo do Estado. Mesmo que eram governos diferentes, na época, nós tínhamos o governo do Partido dos Trabalhadores, tínhamos o governo do nosso, na época, governador dos Águas responsáveis no PMDB. Mas existiu a parceria e um compromisso, onde foi criado um escritório, né, dentro da nossa comunidade, para atender, justamente, a manutenção desses ramais, né. E desse escritório, nós tínhamos a participação da comunidade, e foi criada uma comissão chamada de CASA, Comissão de Acompanhamento e Saneamento Integrado. E, nessa CASA, tinha a participação de um representante dos moradores, né. Além de ter representante da COPEZ, representante da INUB, né, do Saneamento, nós tínhamos a representação da comunidade. Então, isso se funcionava quando a quadra tivesse algum problema, aquele representante, além dos moradores, fazer a sua reclamação no escritório, quando foi criado, essas pessoas levavam o assunto para a reunião, ia um pessoal qualificado, que foi tirado dentro da comunidade, que também foram funcionários preparados para fazer esse tipo de manutenção. E, nessa manutenção, tinha alguma manutenção que era feita, poderia ser feita manual, e tinha outra manutenção que só podia ser feita com o carro que é o chamado carro de sucção, né, que esse carro era da COPEZ. Dentro do projeto, nós ficamos também com o direito de ter um carro para ficar exclusivamente na comunidade da Mostardinha. mas, como existiam outras comunidades na cidade que teve esse projeto também, em outros bairros, não ficava necessariamente na nossa comunidade, mas, uma vez ou outra, nós éramos atendidos. Agora, precisava de muita reunião para poder chegar a fazer essa manutenção. Então, essa manutenção assumida pelo Estado. Poder público. Isso era um dos diferenciais? É, o modelo do projeto para a comunidade foi maravilhoso, porque deixou de tirar, não que nós não tivéssemos a responsabilidade, até porque esse projeto também veio, mas, de contrapartida, a comunidade também tinha uma responsabilidade, porque nós tivemos a instalação de hidrômetros, porque também tinha que fazer a rede de água, e nessa rede de água existiam muitas ligações clandestinas, não era legalizada, até porque a comunidade não estava oficialmente legalizada, e aí passou a ter o reconhecimento do poder público. E, por isso também, alguma contrapartida, a comunidade assumiu alguns compromissos, como o pagamento da taxa de esgoto, né, que foram dois modelos apresentados, tanto nas quadras das ruas que não eram aprofundadas, como também dentro da comunidade Iberia e Jacaré. E veio essa apresentação em uma reunião, onde nós tínhamos dois modelos, né, tinha o modelo passeio e o modelo jardim, né, e a comunidade optou pelo modelo jardim, porque o jardim ficava dentro do imóvel, na calçada, né, por dentro do muro, dentro da sua cerca. Então, ali, tinha um percentual de até 60%, né, e de 80% no passeio. Isso no modelo condominial? O modelo condominial. E aí, com essa nova implantação, em algumas regiões, deixou-se de ter essa cobrança de imediato, enquanto concluísse todo o projeto. E aí teria essa manutenção, né, nós não iríamos pagar porque esse escritório que foi montado dentro da comunidade, com esses servidores, né, tanto da Compesa como da Prefeitura, iria fazer essa manutenção. então, iriam pessoas qualificadas, contratadas, para fazer essa manutenção dentro da comunidade. e se fosse relacionada assim, e que fatores levariam modelos como esse, né, os modelos tecnológicos considerados inovadores. Que fatores podem levar ao sucesso? Vamos dizer assim, a que eles se consolidem. Você poderia relacionar... O que você acha que seria necessário para aqueles? De imediato, assim, a gente sabe que para quem não tinha nada, tem boas coisas que aconteceram. O projeto melhorou outro projeto que já existia, que era essa questão do escudo predominial. Então, a melhora que eu trouxe para a comunidade foi muito grande, um benefício muito importante. Agora, também a comunidade precisa... A questão também de educação. Porque é um... É um serviço que traz um benefício, mas que a comunidade tem que estar preparada. E o poder público também tem que fazer o seu papel. Então, desde que o poder público não exerça a sua função, fica difícil e a gente tem que procurar um refúgio para que melhore essa situação. Então, positivo é um modelo que poderia ajudar muitas comunidades, muitos bairros, que traz um benefício muito grande. melhora, acho que podemos dizer 100%, mas o fator principal é a questão de saúde. que atinge de uma forma bem positiva o índice de pessoas doentes. Quando começa a instalar um projeto de ensinamento dentro da sua comunidade, com um ângulo, você já sente a diferença quando começa a funcionar e o índice de doenças diminui bastante. Então, isso é importante que eu desejaria que cada comunidade, cada bairro, cada cidade pudesse ter um projeto como esse. Agora, uma ressalva que o poder público tem que fazer esse papel. porque se o poder público se omitir de fazer o seu papel, todo aquele investimento, toda aquela estrutura que foi montada ali, começa em obstrução, começa em uma rede tupida, uma canaleta, uma quadra e aí vai sucessivamente o bairro inteiro vai sofrer, vai dar retorno, como nós já tivemos alguns problemas também por conta da manutenção, e o retorno vem para dentro das nossas casas, através do vazio. Então, é uma responsabilidade em conjunto. Como é que a mostardinha está hoje? Hoje, a mostardinha, é como eu falei, é questão política. Nós somos muito politizados e a nossa comunidade, ela sempre tem cobrado isso dos nossos governantes. Através de reuniões, através de ofícios, através de, não só da associação de moradores, mas de outros segmentos, segmentos religiosos, segmentos culturais, que nós somos muito fortes aqui dentro da comunidade, e, expressivamente, a comunidade tem cobrado o poder público. Em alguns momentos, durante essa nova gestão que nós estamos, nós sentimos essa dificuldade, esse elo com a comunidade, e, de vindo de imediato, resolver a solução. Muitas vezes a gente faz o pedido, vem com, em vez de vir com oito dias, passa quinze dias, vinte dias. Tem casos até de ter dois meses e o problema ainda continua. Ou, às vezes, até uma tampa de um castigo quebrado, uma tampa de um PV, onde a própria comunidade chega até a fazer o papel do poder público, até tenta fazer essa manutenção. E nós nos preocupamos com isso por conta do índice de doenças, de pessoas não preparadas para fazer esse tipo de serviço, onde é o devido poder público. Então, a gente espera que os governantes façam esse papel. Então, hoje, em 2015, o saneamento integrado da Mostradinha tem dificuldade, sim, que não era para ter, era para ter a contrapartida, a parceria da comunidade e o poder público fazer seu papel. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu frasso, que é uma figura central aqui na Mostradinha, exercia um papel importante na formação das lideranças. E aí, que você trouxesse um pouco o que é que apresentou, o que é que apresenta ainda no papel exercido para o seu frasso, na comunidade da Mostradinha? Pois bem, é o frasso da Elias. O frasso da Elias é uma pessoa, praticamente, é o nosso mestre dentro da comunidade, presidente de honra da Associação dos Moradores, é um dos baluartes da nossa comunidade, onde toda essa trajetória do movimento popular, o mesmo segmento de esquerda, mas que trouxe vários frutos da participação, a expressão de mobilização, de luta pela comunidade, pela moradia, pela qualidade de vida das pessoas, da política, falando da política que ele sempre tentou mostrar, a importância do social na comunidade, na participação, todo mundo tem o direito de participar, de saber o seu direito como cidadão. Então, o frasso da Elias, além de ser um grande mestre, um dos fundadores do Prezez, uma pessoa que criou aqui a comum, antigamente chamada Diquiar Remédio, que hoje é a comum de Mostradinha, o frasso da Elias lutou muito para que essas pessoas hoje tenham suas famílias, tenham suas casas. Eu lembro bem que na época de Miguel Arraes, onde tivemos alguns projetos aqui de habitação, onde nós tivemos ali na comunidade da Vila Inocente, na Vila Ártica, onde várias casas, várias famílias que moravam em Equasão, hoje têm suas casas graças ao presidente, na época da Associação de Moradores de Mostradinha, o Frasso Alisson, que lutavam, o projeto mesmo com a Coab que nós tivemos aqui, de melhoramento para doação de construções, de material de construção, onde a comunidade pagava um valor bem simbólico e conseguia melhorar suas habitações, suas casas, que era muito casa de taipa, muita moradia aqui de madeira, e junto com a participação da Associação de Moradores, uma parceria com o governo na época de Miguel Arraes, houve alguns projetos onde a comunidade teve esse benefício. Então, tudo isso foi fruto da luta de Eufrados e Elias, um batalhador, uma pessoa que tentou mostrar politicamente para que os jovens, as lideranças, pudessem aprender um pouco da luta social. Então, ser liderança, ser líder, ser um representante comunitário, não é fácil. E podemos nos espelhar em uma pessoa com Eufrados e Elias, que só pensou e pensa no bem dos moradores, no bem das famílias, e ver o futuro chegando, ver as casas dignas, e implantar a Lei do Presêncio, que garantiu que as nossas famílias fossem morar em uma habitação digna, onde nós tivemos relocamento de várias famílias, e que muitas delas devem agradecer a esse trabalho maravilhoso, que é o trabalho de Eufrados e Elias. Então, eu aprendi muito com ele e aprendo todos os dias, que ele tem ensinado a postura de ser uma liderança comunitária. Não é fácil. o pessoal tem pessoas que dizem assim, ah, eu sou liderança, porque tem um poder de mobilização. Mas não é isso. É ter aquela participação, aprender a respeitar, aprender também a dar um pouquinho de si, valorizar tudo aquilo que você aprendeu em benefício da sua comunidade. Então, eu frágil, ele se dedicou bastante. Nós não tivemos a felicidade de ter um vereador na nossa comunidade. Ele já foi candidato, mas, porque a questão política é muito forte, ele hoje faz parte, ainda continua no partido, terceiro dele. Mas, ele tentou, 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 mas uma coisa que ele conseguiu foi valorizar cada vez mais o bairro da Mostarinha e a sua comunidade. Então, eu frase ali, está em parabéns. É um orgulho ter trabalhado ao lado dele. Eu fiz parte também, como diretor, em uma gestão dele, na Associação de Moradores, tive a oportunidade. E, hoje, eu tenho a minha parcela de contribuição na comunidade, graças ao trabalho e o espelho que é Eufragialismo. Então, é muito importante o nome de Eufragialismo, como hoje ele tem o título de honra, presidente de honra da Associação de Moradores, que não foi à toa. Ele tem muito a ver com o futuro e com esse avanço que é o bairro da Mostarinha. Obrigado. Obrigado.